Só chefão na quadrilha, rodeado pela dança e vassas Despinguelado na ninja, na garupa bandida cadela Desburo no pecado estelina, pra nós isso se tornou meca Já te fedendo pra Ibiza, aí for o gol e chega de conversa E tá tudo mudado, BMW agora é sem pato Chega a ser exagerado, motor é V12, só passo voado Automativo do Zaro, acende o canto e fica relaxado Já me escrevi na parede, um rolêzinho erótico esquematizado E de arrecadamento diário, simplesmente vinte mil badalos Uma coleção de importado, falar em valores é inestimado Esse é o bonde do cifrão, que conta de milhão em milhão Continua a mesma situação, se o papo for plantação E de arrecadamento diário, simplesmente vinte mil badalos Uma coleção de importado, falar em valores é inestimado Esse é o bonde do cifrão, que conta de milhão em milhão Continua a mesma situação, se o papo for plantação E de arrecadamento diário, simplesmente vinte mil badalos Uma coleção de importado, falar em valores é inestimado Esse é o bonde do cifrão, que conta de milhão em milhão Continua a mesma situação, se o papo for plantação Continua a mesma situação, se o papo for plantação E aí, Pereira, dentro da funk Cê é louco e cachorreira Tá com a mão abençoada mesmo, hein cachorro Cada produção é MC milionário Não tô te entendendo Só chefão na quadrilha, rodeado pela dança e vassas Despinguelado na ninja, na garupa bandida cadela Desmo no pecado estelina, pra nós isso se tornou meca Já te ferendo pra Ibiza, aí for o gol e chega de conversa E tá vivo montado BMW agora é sem fato Chega a ser exagerado Motor é V12, só passo voado Automativo do Zaru, acende o canto e fica relaxado Só mais crentina, farei um rolezinho erótico esquematizado E de arrecadamento diário Simplesmente vinte mil badalos Uma coleção de importado Falar em valores é inestimado Esse é o bonde do cifrão Que conta de milhão em milhão Continua a mesma situação, se o papo for plantação E de arrecadamento diário Simplesmente vinte mil badalos Uma coleção de importado Falar em valores é inestimado Esse é o bonde do cifrão Que conta de milhão em milhão Continua a mesma situação, se o papo for plantação E de arrecadamento diário Simplesmente vinte mil badalos Uma coleção de importado Falar em valores é inestimado Esse é o bonde do cifrão Que conta de milhão em milhão Continua a mesma situação, se o papo for plantação Continua a mesma situação, se o papo for plantação E aí, Pereira dentro da funk Cê é louco e cachorreira Tá com a mão abençoada mesmo, hein cachorro Cada produção é MC milionário Não tô te entendendo Cê é louco e cachorreira